Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras. Meu nome é Messias e neste vídeo vou mostrar para vocês como fazer a leitura dos contadores da impressora Brother DCP8152DN. Esse procedimento serve também para tirar a leitura da impressora 812, 8512, 8157 e outras impressoras da linha 8000 que é o mesmo procedimento. Desde já peço que você deixe seu like aí caso goste deste vídeo, faça algum comentário caso tenha alguma dúvida ou sugestões, inscreva-se no canal para que possa receber outros vídeos e compartilhe aí para ajudar outras pessoas também. Então vamos lá, para tirar a leitura dos contadores da impressora, que é tipo um autoteste, tem que entrar no menu, aliás, digite menu, vai lá, informação das impressoras com a setinha para baixo, informação do aparelho, aliás, ok, procura configuração do usuário, ok, e tecla iniciar. Logo em seguida, a impressora imprime, vai imprimir um autoteste, né, que é a leitura. Vai imprimir duas folhas, e nessas folhas aqui, ó, são duas folhas. Essa folha aqui, ela mostra que o tone está cheio, a unidade difusora está ok, a unidade laser, esse kit aqui de peças, né, que é rolete, essas coisas, e mostra os contadores e outras, quantidade de RAM, mostra o número de série, a hora e tudo mais, entendeu? Mostra também o cilindro, né, que está, está menos que 100%, ok? Na segunda folha aqui, mostra as configurações da máquina, atualmente, como é que ela está, tá bom? Mas esse aí, não tem muito que, esse vídeo aí, é mais esse autoteste mesmo, para mostrar para vocês os contadores da impressora, caso o cliente queira acompanhar quantas impressões está fazendo durante o dia, durante o mês, né, então dá para ele acompanhar aí, tá bom? Então, caso goste do vídeo aí, peço que vocês deixem o seu like, inscrevam no canal, que tenham alguma dúvida, façam alguns comentários, que será respondido em breve, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.